Uma broa de milho que faz sucesso por onde passa é super fácil e simples de fazer e os ingredientes são super baratos. Eu sou a Michele Marcelino, aproveita e me segue para não perder nenhuma gostosura. Vamos aprender? Vamos colocar em uma vasilha o fubá, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento de bolo. Daí a gente vai misturar todos esses ingredientes secos e colocar também um ovo e a manteiga. Aí é só colocar a mão na massa e misturar bem, depois a gente acrescentar aos poucos o leite, é bem pouquinho de leite, tá? Caso passe do ponto é só você colocar mais um pouquinho de fubá ou farinha de trigo, até ficar nesse ponto aí, ó. Aí a gente coloca então a erva doce e eu separei bolinhas de 50 gramas cada uma, mas aí você pode fazer a olho também, tá bom? Coloca elas em uma forma untada, enfarinhada e aí a gente vai apertar um pouquinho com o dedo para elas ficarem achatadinhas. Passa um pouquinho de gema por cima de cada uma e a gente leva no forno pré-aquecido a 180 graus aí por 20, 25 minutinhos e olha só que lindas!